A vida da Elielma mudou completamente depois de um procedimento cirúrgico no nariz. O que antes era um incômodo na aparência, hoje é uma ferida na alma. Eu não saio de casa, difícil eu sair. Não frequento os lugares públicos mais, porque eu tenho que usar máscara. As pessoas às vezes perguntam se eu estou com Covid, porque você vê que ninguém usa máscara mais, mas eu continuo. Aí perguntam se eu estou com Covid, já perguntaram até se alguém me bateu, sabe, que alguém te bateu para você máscara ficar seu rosto dessa forma aí. A esteticista de 32 anos denuncia um dentista. O profissional foi o responsável pelo procedimento chamado alectomia, que é uma redução das asas do nariz. Esse procedimento foi feito em junho de 2020. Segundo a Elielma, a cirurgia aconteceu dentro do consultório do dentista, que fica aqui em Aparecida de Goiânia. Foram três horas de procedimento e logo depois ela recebeu a alta e veio para casa. No dia seguinte, ela começou a sentir fortes dores. Ligou para o profissional, que disse que era normal. No segundo dia, ficou roxo. Ela passou a sentir mais dores. Até que no terceiro dia, ela já não aguentando mais de tanta dor e já com inchaço muito grande na região do nariz, ela voltou a procurar o profissional. Passou uma receita lá, que era uma pomada para eu passar em cima. Eu fui, comprei a pomada e nisso que eu passei já senti queimando meu rosto, tipo queimadura. Aí eu voltei num quarto dia, que já estava cheio de bolha no meu rosto, já fui lá e ele falou que tinha que ir para a emergência. Com a situação ainda pior, o dentista fez uma peregrinação com a Elielma por hospitais públicos, já que ela não tinha plano de saúde. Aí me levou para um hospital de queimaduras em Goiânia. Só que lá não quiseram me atender, disseram que isso aí era um carro de cirurgião plástico. Aí me levou para Campinas, outra UPA. Aí nada. Aí me levou para outra aqui, Aparecida. Aí disseram que lá não ia me atender, porque tinha que ser um cirurgião. Aí foi que eu fui para UAPA, chegou lá que me atenderam só para amenizar a dor. Mas, tipo, mexer com, fazer procedimentos não poderiam, né? Porque eles falaram, isso aí é só cirurgião plástico. Fiquei lá, aí depois me indicaram um cirurgião que está cuidando de mim até hoje. De lá para cá, foram 12 cirurgias de reparação, incluindo exerto de pele e gordura, além de reconstrução de uma das narinas. Diante de tanto sofrimento, Elielma resolveu processar o dentista e tornar o caso público. Eu tinha uma esperança que ele entrasse em contato comigo, se eu precisasse de alguma coisa. Mas não. Atualmente, a esteticista precisa usar um alargador nas narinas para conseguir respirar. Sem eles, uma das narinas se fecha. Ainda serão necessárias mais cirurgias para melhorar as lesões. Mesmo assim, ela não perdeu a esperança de se enxergar bonita de novo. Eu tenho muita fé que eu vou conseguir. Vai demorar, mas eu vou conseguir. O dentista é famoso nas redes sociais. Tem mais de 64 mil seguidores em uma só rede. Em conversa com a produção da Record TV Goiás, ele disse, por meio de texto, que não foi a alectomia que gerou o problema, mas sim a rara síndrome de Nicolau. Ele ainda disse que sempre acompanhou a paciente e que custeou os medicamentos e tratamentos feitos por ela. Mas ele é uma nega todas essas informações. Ela alega que nunca recebeu diagnóstico de síndrome de Nicolau. Por que ele não me falou isso na hora que eu fui lá? Bom, você está falando isso porque até o próprio cirurgião não falou nada sobre isso para mim. E a pergunta que fica é, o dentista pode ou não fazer a cirurgia de alectomia, ou seja, afinar o nariz? O Conselho Regional de Dontologia e o Conselho Federal de Dontologia, frente a vários casos problemáticos que estavam tendo, frisou com a resolução 237 a proibição de procedimentos cirúrgicos de harmonização orofacial. Foram proibidos, entre outros, blefaroplastia, que é a das sobrancelhas, a otoplastia, que é do ouvido, e a alectomia, que é a cortasa do nariz. O procedimento da Elielma foi feito antes dessa resolução entrar em vigor. Mesmo assim, o profissional pode ser punido. Se ele comprovar, no eventual processo ético, que ele tinha um conhecimento de pós-graduação e que o procedimento foi realizado de forma adequada, entenda. Realizar de forma adequada, eu não estou dizendo que o resultado foi adequado. Lógico que não foi adequado o resultado. Assim como você pode ir em uma cirurgia plástica com o melhor plástico do Brasil e ter intercorrência. A intercorrência faz parte da vida, infelizmente, da vida do cirurgião dentista, do farmacêutico, do médico, do biomédico, faz parte. Deu assistência? Cuidou da paciente? Orientou a diminuir aquela dor, aquele dano? Fez o procedimento de uma forma adequada? Menos mal. Talvez ou não seja penalizada eticamente ou vai ser uma penalidade menor. Não fez a técnica adequada? Não deu assistência para o paciente? Abandonou o paciente? São penas pesadas que vão até a cassação do exercício profissional. O caso da Elielma ainda será analisado pelo Conselho. Conselho.